Apaga o candeeiro rapaz A gente se arranca pro terreiro Que é noite de lua pra que gás Apaga o candeeiro rapaz São todos de casa pra que gás Apaga o candeeiro rapaz São todos de casa pra que gás O coco que fala é de bandeiro Não é corpo de coqueiro Segura a pisada companheiro É de penda, é de banda e é pra trás O respeito e selar com os casais Se o cabo chega pra querer ver A gente dá um viva pra valer Que é viva é claro pra que gás Apaga o candeeiro rapaz São todos de casa pra que gás Apaga o candeeiro rapaz São todos de casa pra que gás Se mané é casado com zapé Se virimo casado com zezé Olegário casado com raqué Neste coco besteira ninguém faz A latada tá cheia e cabe mais Quando aqui tiver muito fuzoeiro A gente se arranca pro terreiro Que é noite de lua pra que gás Apaga o candeeiro rapaz São todos de casa pra que gás Apaga o candeeiro rapaz São todos de casa pra que gás O coco que fala é de pandeiro Não é coco de coqueiro Segura a pisada pro banheiro É de penda, é de banda e é pra trás O respeito e selar com os casais Se o cabo chega pra querer ver A gente dá um viva pra valer Que é dia é claro pra que gás A gente dá um viva pra valer Que é dia é claro pra que gás A gente dá um viva pra valer Que é dia é claro pra que gás A gente dá um viva pra valer 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 Que é dia é claro pra valer A gente dá um viva pra valer A gente dá um viva pra valer